Vamos para um blues, a forma mais autêntica e válida de origem do jazz Começando com o que vai nascer aqui agora Embora a gente tenha ensaiado 300 vezes só essa semana Mas é isso aí O tema traditional jazz blues Que eu podia chamar também como beautiful people blues Que são vocês 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 Que são vocês